É a comitiva do chave, que vai dar riqueza Vim a ser com oeste e a picanga Vim a dança e a peixe Joga a mãozinha no chave, vem, vem, vem É a comitiva do chave, que tá mandando nessa graça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E é disso que elas gostam É a comitiva do chave, que tá mandando nessa graça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E é isso que o povo gosta Joga a mãozinha no chave, que tá mandando nessa graça Joga, 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 joga Essa é a segunda mais animada do Brasil Obrigado, Edé, obrigado pela presença de vocês Ei, ei, ei É a comitiva do chave, que tá mandando nessa graça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem da raça Obrigado pela presença de vocês. Vem! Vem! É quem é comitido, está vendo, tá contando com essa droga. E é disso que o povo gosta. E a mulher não gosta da coisa daqueles que vem pra roça. E é disso que o presidente promete graça. E é disso que o povo gosta daqueles que vem pra roça.